Entrevista coletiva com o zagueiro Marcelo Benevenuto. Bene, obrigado por vir à coletiva. Para a gente começar, o Guilherme de Andrade, do portal Esportes News Mundo, o Chades Gaspar, da Expresso FM, o Robson Cardoso, da Web Rádio Raiz do Repórter, e o Breno Rebouças, eles falam que o Fortaleza está aí nessa reta final de Série A, buscando essa vara na Libertadores, na fase de grupo da Libertadores do ano que vem, mas eles querem saber qual a sua posição para 2022, como é que está aí o futuro do Marcelo Benevenuto para a temporada de 2022, se você vai estar aqui no Fortaleza em 2022? Então, meu foco primeiro é ajudar o Fortaleza a chegar a essa classificação inédita que é a Libertadores, e esperar esse campeonato brasileiro acabar, cumprindo o nosso objetivo, que é a Libertadores, e conversar, já venho conversando já com o Fortaleza, para quando acabar esse brasileiro a gente dar um 100% para matar essa charada, se eu fico ou não fico, e vale saltar também, que eu deixei bem claro que o meu desejo é permanecer aqui no Fortaleza. O Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN, CBN Cariri, Benevenuto, você tem quatro gols na Série A, com a volta do Crispim, que está recuperado de lesão e das fortes jogadas de escanteio, teremos perspectivas de mais gols do Benevenuto no Brasileirão? Sim, espero, mas é o que eu costumo brincar com o Crispim, que ele está sendo o meu garçom nessa temporada, e é sempre bom contar com todos os jogadores, espero que caso ele esteja no decorrer do jogo, caso começar, que você vai ficar na mão do Voivoda, espero que ele mande mais uma assistência para o Preto ali. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, Benevenuto, agora é reta final de competição, o que vocês jogadores e comissão projetam para esses últimos jogos? Cara, o nosso foco, como todos sabem, é buscar essa vaga aí na Libertadores, que vai ser muito bom para o clube, não só para o clube, mas para a gente, jogador também, e voltar, voltar não, que a gente já jogou no jogo passado, voltar a ter uma sequência de vitória, que isso vai ser importante para a nossa classificação. O Wesley Rodrigues, da Rádio Pitagori, Benevenuto, amanhã mais um jogo decisivo para o Fortaleza rumo à fase de grupos da Libertadores. Na sua opinião, qual o adversário mais complicado de se jogar? O time que está na parte de cima da tabela, ou aquele que luta para não cair? Cara, eu acho que não tem um parâmetro, senão, de adversário, não. Acho que o Campeonato Brasileiro é muito disputado, não é à toa que é um dos mais difíceis mundialmente, e em todo adversário que a gente enfrentar, o nível de dificuldade vai ser elevado. E a gente tem que entrar com faca nos dentes para poder buscar o resultado positivo. A Priscila Moreira, do Razão Triculú. Benevenuto, a temporada de 2021 tem sido claramente especial para você. Com ótimas exibições, como você explica esse ano e como você prevê 2022? Valeu, valeu! Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a organização do clube, a diretoria que sempre ressalta que é diretoria, porque os caras são 100% verdadeiros com os jogadores, e isso faz a diferença para a gente no dia a dia, no dia de treino, no dia de jogos. Eu fiquei muito feliz por essa organização que eles têm aqui. Isso faz com que a gente tenha mais gana para trabalhar, mais gana para chegar no dia a dia de trabalho, dar o nosso melhor, sabe? E acredito que isso tem sido fundamental na minha chegada aqui no Fortaleza. Foi a organização do clube, as pessoas sendo gente boa, e sendo verdadeiro um coto aqui dentro do clube. O Anderson Azevedo, do Futebolês. Benevenuto, o Santos vem de derrota no Clássico e com certeza vai querer se recuperar em cima do Fortaleza. Como vocês se preparam para esse jogo que vale tanto para um quanto para o outro? Cara, a gente vem se preparando desde o começo do brasileiro. A gente tem que fazer tudo o que a gente vem fazendo no decorrer do brasileiro. É chegar lá, botar tudo o que a gente trabalha durante a semana em prática e buscar o resultado positivo. O Ronald Pinheiro, da Rádio Santana FM. Benevenuto, na reta final da Série A e a luta para se manter na zona de classificação da Libertadores, tão sonhada pela torcida. Como é jogar contra a pressão na Vila contra o Santos e trazer mais um bom resultado? A pressão a gente vive todo dia. Acho que a pressão vai existir só pelo lado deles lá, que a gente vai jogar leve para buscar o resultado positivo. Eu nunca levo, quando a gente joga fora, uma pressão do torcedor. Acho que é um espetáculo. A gente vê a torcida no estádio cheio, os torcedores, apoiando o time adversário ou a nossa casa apoiando a gente. Acho que isso faz parte do espetáculo e dá mais um grauzinho de emoção para o jogo. Para a gente finalizar, a Fernanda Beneviz do Fortaleza Eterno Amor. Marcelo, qual foi a sensação de vencer novamente no Castelão depois de uma partida tão emocionante, com festa e apoio da torcida? Qual o impacto dessa vitória no último jogo depois de um retrospecto de cinco jogos com resultados ruins? Você acredita que o time retomou a confiança e pode sair da Vila Belmigo com os três pontos? Cara, na verdade, a gente nunca perdeu a confiança, não. Acho que toda a equipe vai oscilar, como a gente oscilou nesses cinco jogos. A gente não fez nada de diferente do que a gente via fazendo. A gente entrou no... A gente viu também o apoio da nossa torcida nesse momento de dificuldade, que foi muito importante para a gente e viu que está todo mundo remando para o mesmo lado. Isso fez a diferença no jogo contra o Palmeiras, que a gente viesse a ter êxito na partida contra o Palmeiras. Foi a vitória. Obrigado, Benio Renuto. Valeu, valeu. E aí, gente.